A receita de hoje é um cural com leite condensado e milho verde que fica uma delícia. Roda a vinheta, vamos começar! Primeiramente você vai pôr uma lata de milho. Se você quiser pôr a espiga, pode pôr quatro espigas. Mas eu como não tinha milho, eu vou pôr a latinha. Antes de colocar no liquidificador, tem que tirar a água dela, tá? Coloquei só o milho, não pode ter água não. Vocês vão estar colocando aqui uma xícara e meia de leite. Uma xícara e meia. Vou colocar uma colher de manteiga. Agora eu vou bater tudo por dois minutos. Esse aqui é leite de coco, viu? Tem um sabor bem gostoso. Vocês colocam o vidro inteiro. Olha pessoal, uma colher de maisena, para ele ficar firme, que dá para a gente cortar depois. Um leite condensado, tudinho, você pode colocar. Vai ficar bem docinho. Olha, tira tudo, aproveita tudo. Rafa bem com a colher assim. Agora a gente vai bater por três minutos, mais ou menos. Bateu por três minutos. Agora a gente vai coar na peneirinha aqui, para ficar bem gostoso. Aqui na peneirinha vai ficar a sobra do milho. Tem gente que aproveita e faz um bolo, né? Mas hoje eu vou fazer só curando. Vocês vão mexendo assim até descer tudo. Olha lá, olha. Olha, sobrou um pouquinho só, não dá para aproveitar. Mas se quiser fazer bolo e colocar, fica gostoso. Pessoal, já está no fogo o curão. Agora vai dar uns cinco minutos e fica pronto. Assim que ele engrossar, já posso tirar. De vez em quando, você dá uma mexidinha, ele pode empelotar, né? Não pode descuidar. Olha como já ficou grossa. O cheirinho gostoso, você nem imagina. Na hora que ficar pronto isso aqui, eu vou devorar. É rapidinho que faz. Pessoal, você já me segue lá no Instagram? Segue lá que eu estou postando muita coisa legal lá. No Instagram é dica da vovó Neide. Olha, pessoal, já está engrossando, olha. Daqui a pouco está pronto. Olha, começou a ferver, daqui a pouco está prontinho. Vocês não deixam de mexer, vai mexendo, senão ele empelota. Olha, pessoal, o curau já está pronto, olha. Já deu ponto. Já te engrossou. Agora eu vou tirar. Pessoal, eu põe um pouquinho de água na bacia para esfriar mais rápido. Que eu estou louca de vontade de comer. Deixa esfriando um pouco aqui. Já já nós põe na geladeira. Para ele ficar meio durinho. Olha, pessoal, agora esfriou, eu vou pôr aqui para levar na geladeira, né? Olha que delícia. Vou colocar um pouquinho de coco ralado. Você coloca se quiser. Fica mais bonitinho. Agora eu vou levar na geladeira com 20 minutos, meia hora, ele fica durinho. Depois eu volto com vocês para mostrar como ficou. Só que o cheiro está uma delícia. Pessoal, o curau já está prontinho. Agora eu vou experimentar ele. Ele não está bem duro ainda, mas tem que deixar mais na geladeira. Mas nós estamos com pressa. Eu quero comer ele logo aí. Estou morrendo de vontade. Vou ver como é que está a consistência dele. Olha, ele não está duro ainda. Ele vai ficar duro ainda. Pessoal, vou ver se ficou bom. Ai, que saboroso. Que delícia. É que o coco em cima aí está um delícia o gostinho do coco. Faz aí na casa de vocês que essa receita é facinha de fazer e ficou uma delícia. Compartilha com as suas amigas aí no WhatsApp aí que elas vão gostar. Manda no grupo para elas fazerem essa receita. Deixa o joinha, se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau.